Bom, temos um problema agora onde foi dado o fluxo térmico através de uma lâmina de madeira e a espessura dela é de 50 milímetros. As temperaturas da superfície são de 40 graus Celsius e 20 graus Celsius e o fluxo é de 40 watts por metro quadrado. Quer saber qual a condutividade térmica da madeira? Então, para isso, nós vamos ter que montar a equação do fluxo térmico. Então, lembrando que o fluxo térmico seria o Q'' ele vai ser igual a condutividade vezes avaliação de temperatura dividido pela espessura. Então, como eu quero a condutividade simples, eu vou fazer aqui a inversão. Então, eu quero a condutividade, eu vou fazer Q'' vezes o comprimento ou a espessura dividido pela variação de temperatura. Então, só para poder fazer um desenho representativo, nós vamos montar aqui uma parede, um elemento aí que no caso seria a madeira. Como nós não vamos precisar trabalhar com a área, porque nós estamos trabalhando com o fluxo, aqui, uma superfície para outra, aqui eu tenho 40 graus Celsius, vai cair para 20 graus Celsius, aqui nós temos a espessura aí de 50 milímetros, aqui é 40 graus Celsius, aqui é 20 graus Celsius, e o fluxo que está atravessando essa parede aí é de 40 watts por metro quadrado. É sempre muito importante você fazer o desenho para saber qual o caminho que você vai ter que seguir na hora de resolver o problema, né? Então, já isolei ali o K, Então, agora eu vou fazer a substituição. A condutividade vai ser o fluxo, que seria 40, vezes o L, 50 milímetros, seria 50 vezes 10 a menos 3, transformando isso aqui para metro, e a diferença de temperatura, 40 menos 20 graus Celsius. Então, aí nós vamos obter uma condutividade térmica para madeira de 0,1 Watt por metro Kelvin. Essa aqui seria o valor, esse aqui é o valor que representa a condutividade térmica da madeira. E aí